Para essas eleições, como é que definem a vossa candidatura? O RIR foi criado em 2019, portanto, ainda é um partido muito jovem, e em 2019 foram as primeiras eleições legislativas que fomos e tivemos um resultado até bastante aceitável, digamos assim, para um efeito de novidade, tudo isso contribuiu. Em 2022, os resultados das legislativas foram uns resultados completamente atípicos, aliás, eu acho que ninguém estava à espera de uma maioria absoluta que acabou por se revelar em frutífera, e todos os partidos acabaram por descer a votação, ao revoque de voto útil é a minha interpretação, portanto, agora nestas o nosso objetivo é chegarmos e talvez ultrapassarmos os primeiros resultados que tivemos em 2019, e portanto, subir é o nosso objetivo. E eleger, obviamente, porque senão não estaríamos aqui. Consideramos que era muito importante levar para dentro do Parlamento novas ideias, novos partidos, porque faz falta na Assembleia da República deputados que conheçam a realidade do país. Eu costumo dizer que o que me dá conta é que os deputados vivem numa bolha, porque têm vencimentos acima da média, porque têm mais facilidade em obter no contacto com os serviços públicos, e não se percebem da realidade. Porquê que os eleitores devem votar no riro? Por tudo aquilo que eu já disse, não é? Acho que me vou repetir um bocadinho, mas a ideia mais importante é que, de facto, nós conhecemos a realidade, nós temos uma das críticas que me tiram um bocadinho um bocadinho do sério, e também por aí ter alterado a presidência do RIR, é que nós notávamos que o RIR não era levado a sério. Compreendo que o nome leva a que haja uns trocadilhos, é verdade. Mas não era, muitas vezes, levado a sério por ser o Tino o presidente. O Tino é uma pessoa especial, uma pessoa inteligentíssima, mas que tem as suas parábolas sempre ali presentes, e era incompreendido. O discurso dele era um bocadinho incompreendido. E daí também a estratégia de mudarmos, eu era vice-presidente dele e mudarmos e ficar eu como presidente.